Criado em 2022, o Troféu Araucária da Cooperativa de Crédito Parque das Araucárias busca destacar o empenho de entidades associadas e personalidades. O troféu entregue pela cooperativa através da sua diretoria à Rádio Selinalta evidencia os 70 anos de história da emissora. Em especial, pelo que o Grupo Selinalta representa para o sudoeste, para toda a região, não só o Pato Branco, mas toda a região do sudoeste, pela contribuição que o Grupo Selinalta tem contribuído na construção da região sudoeste como um todo, levando informações, acima de tudo, aquelas informações que vêm com o intuito de poder contribuir na melhor condição de vida das pessoas, da comunidade, pelo desenvolvimento, levando informações realmente, aquelas informações que vão contribuir no dia a dia das entidades. Frei Neuri, diretor-presidente da Rede Selinalta, agradeceu a honraria em nome dos antecessores e colaboradores. Quem hoje não está para servir, não tem mais espaço em nenhum mercado. E aquilo que seja essa cooperativa de crédito tão renomada, que surgiu dentro do berço, inclusive da Igreja Católica, que ajudou a desenvolver tanta região e também aquilo que é a nossa, a Rede Selinalta. E aqui eu quero estender um abraço muito grande à parte dos meus colaboradores que estão aqui. A gente se sente nessa obrigação, é da nossa natureza, está no nosso DNA, servir para crescer. Então, só podemos crescer se nós estivermos aqui dispostos a servir. E isso é um princípio muito importante e que soma muito. E somamos com pessoas que também somam na sociedade. Então, muito obrigado pelo reconhecimento. Todos foram agraciados com ovelha enfarinhada preparada pelo presidente do Cicrede, Clemente Renosto.